Pronto meu TI, o artesanato está pronto, aí eu vou filmar no claro ele ligado também para o senhor ver, aqui ó, aqui temos o cavalo com a cangaia e os caçoares né, trabalhador carregando né, puxando o cavalo, tem a palmeira, tem o cachorro, aqui temos a fogueira o banquinho, aqui também tem um banquinho né, aí aqui temos a cancela, aí aqui temos um trabalhador também aqui, com machado nas costas né, aí aqui temos a carrocinha né, com tambor, que era a seca que o povo usava né, para carregar água, temos mais um trabalhador aqui, certo, aqui temos o carroça de boi né, naquele tempo tinha carroça de boi, aqui as árvores, original, seca, invernizada né, que eu pus aí, agora vamos ver aqui, aqui eu botei alguns boi né, comendo pasto seco né, entendeu, ela é toda cercada, tem aí a portinha aí, a porta da cozinha né, tem uma janelinha ali também, pronto, vamos vir aqui, aqui, aqui tem mais as árvores secas, aqui tem um boi morto né, que eu quebrei ele, para dizer que o boi morreu, naquele tempo, morreu muito gado né, de fome, de sede, aqui, e ali tem o pilão, e a peneira, certo, pronto, aqui é o outro lado da casa, aí tem uma varandazinha né, pronto, aí, tá feito aí, o trabalho do senhor, não tá bonito, aí o senhor bota no aquário de vrido né, para não pegar poeira, e nem menino pegar também né, pronto, agora eu vou fazer o vídeo, ele ligado, as luzinhas, ok, pronto, e aí, pronto, e aí, agora ele está ligado né, aí, aqui é a entrada né, entendeu, a entradinha da casa, tem luz dentro da casa também, entendeu, para o senhor usar no natal, final de ano, né, eu fiz o que eu pude, né, as coisas do sertão, tá bom, 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 tá bom